Pode ir? Pode Você quer caldo de que? Pode escolher aí Eu gosto de caldo de caldo de morango, você gosta? Eu adoro caldo de morango Tem estrela aqui É Fete Tem criança Você quer ir para o lado? Pode colocar Olha o visa ali embaixo Filho, crédito ou débito Ah, pode ser débito Olha aí, olha Que engraçado Olha a senha Você sabe a senha Qual delas? A sua A sua A sua A sua La sua A sua Rela O obra Ela A sua E aí